Capítulo XXI 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 Houve estado bem que me chamaras. O fiz. Tu telefone não tinha señal. Te deixei um mensagem na casa. Os pais se estão fora agora. Se lhe passasse algo, nunca me lhe perdonaria. Não se preocupe. Tudo estará bem. Ai, querida, por que o fizeste? Por que nos fizeste isto? Duerme. O que disse o doutor? A regressaron a vida. Le lavaron o estômago. Mas tem que ficar aqui um par de horas. Vou comprar comida para que ao menos comas. Não has descansado. Obrigada, Sala. O doutor disse que era melhor ir ao psicólogo. Tem que fazer uma declaração à polícia. A polícia? Não se preocupe, eu me encargo. Ferman, por favor, tem que ajudá-la. De ser possível, não deixes que informem que se queria suicidar. Não se preocupe. Não os deixaré, mas... Pode tentá-lo de novo. Não a volveré a deixar sola outra vez. Depois de tudo o que sucedeu. Tranquila. Bendito Allah. Estou viva. Não se preocupe por isso, está bem. Vou fazer o papelão de selva. Sim, está bem. Ferman. Por favor, que ninguém se entere. Não se preocupe. Que mal. Ferman, querida, como está? Gildis, aqui estás. Que mal, no vino. Que mal, vendrá pronto. Pero mira, nosotros estamos contigo. Então, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. E melhor morir. Não se preocupe, não se preocupe. Música